Salve, salve, família! Tudo bem com vocês? Tranquilidade, começando mais um vídeo no meu canal. Lindo, gostoso e maravilhoso. Se você é novo, chegou de paraquedas e ainda não tá inscrito no meu canal, mano, já verifica se você tá inscrito, vai, parça. Vai, mano. Já verifica aqui se você tá inscrito, vai. Verificou? Não tá inscrito? Então se inscreve, parça. Se inscreve aí no canal, fechou? Já deixa seu like, tá ligado, mano? Já deixa seu like, mano, vai. Um, dois, três, geral, deixa seu like. Família, hoje é dia de que, Leandrinho? Fala pra mim, dia de testar a safadeza da minha namorada. Como assim, mano? Por que testar a safadeza da sua namorada? Mano, pra vocês que não sabem, tá ligado? A gente tá sem postar uns vídeos um dia porque a Thalita pegou dengue, tá ligado? Ela ficou meia doente, ela tá meia doente, tá ligado? A gente foi no hospital, tudo mais. E o médico, mano, falou que ela tem que ficar no mínimo cinco dias de repouso, sem fazer nada, mano. Sem fazer nada, tipo, sem fazer esforço nenhum. Não pode fazer amor, não pode, tipo, limpar a casa, tá ligado? Não pode fazer essas paradas, mano. E o que que eu vou fazer, mano? O que que você vai aprontar, Leandrinho? Mano, vou ter certeza dela, tá ligado? Vou chamar ela pra fazer amor, vou deixar a câmera gravando. Eu sei que ela já tá querendo, mano. Eu sei que ela já tá querendo. Quando eu tava dando uns beijos nela, ela já tava meia pá, tá ligado? Agora ela tá dormindo, tá bem cedinho ainda. Eu vou esperar ela acordar, a gente tomar café, tá ligado? Tudo certinho. Vou posicionar a câmera onde ela estiver. Não sei se ela vai tá aqui na sala, se ela vai tá no quarto, tá ligado? Onde ela estiver, vou posicionar a câmera e a gente vai testar a certeza dela, tá ligado? Vou começar a provocar ela, mano, daquele jeito, rapaziada. Daquele jeito pra ver se ela vai querer ou não, tá ligado? Eu não sei se ela vai querer, né, mano? Porque o médico falou pra ela ficar de repouso. Mas do jeito que a Thalita é, mano, do jeito que ela é, danada, parceiro. Eu não sei não, viu, mano? Então, rapaziada, já deixa seu like se você gostou da ideia, mano. Deixa muito like. Acompanha a gente na rede social também, o Instagram tá aqui na descrição, só seguir, vai lá, mano, tá ligado? Agora, família, eu vou esperar ela acordar. Quando ela acordar, o pai vai começar daquele jeito, mano. Então, família, por favor, mano, deixa seu like. Dois mil anos depois. Aí, família, a Thalita já acordou, tá lá no quarto, tá ligado? Agora, agora eu vou tentar ir lá, vou mostrar pra vocês, vou tentar posicionar essa câmera sem ela ver fechada. E a gente vai começar, mano. Tamo junto, deixa muito like e se inscreve aí no canal. Meu Deus, minha filha, vai levantar lá e tomar mais hoje, não? Esse cara tá doendo. Foi, levantou, tomou café e mais nada. Tá na hora já, minha filha, chega, chega. Nossa, hein, moço, esse dia que você comeu assim demais, você deu engordadinho, hein? Fala a verdade. Não, não, mas só que tipo um nó, só o tamanho. A cor tranca, mano. A cor tranca. O pai. Fala a verdade. Você não tá sentindo não? A bichona maior? Não. Tá na dor da perna? Não, eu tô sentindo mais magra, hein? Lógico que não, moço, você comeu demais esse dia, porque você... Você tava comendo muito, mano. Acho que já tá liberado, não tá na paz. Tá querendo, né? Você tá querendo, né? Fazer aquela mediazinha. Você tá querendo, né? E você não? E você não? Ai, não, minha. Fala a verdade, e você não? Quero. Muito ou pouco? Muito? Tem certeza? Absolutamente. Então, mas aí, ó, o pai já tem que pegar bolado, né? Porque... Como? Por que pegar bolado? Por que, amor? Quantos dias já, mais ou menos? Quatro. Quatro, já? Quatro. Quatro dias. Porque antes de nós irmos no hospital lá, nós já tínhamos uns dois dias já. Mãe, não dá, parça. Não dá, não dá. Não dá. O bagulho tem que ser louco agora. E você quer mesmo, ó? Mesmo sabendo, mesmo sabendo que você ainda não pode. Nossa, já passou, já. Já passou? Já passou e você tá aí com a perninha doendo, né? Não dá, não dá, não dá. Dá o quê? Dá o quê? Meu Deus do céu, o que é isso, hein, paixão? Ó, sem que você deu um... Você deu um engordadinho bobo, viu? Hã? Eu tô. Virei pra mim, joga pro pai. Dá uma levantadinha pro pai ver. Dá uma viradinha pro pai ver. Vai dar aquela... Não, vai aquela empinadinha pro pai ver. Não, cara. Não, dá uma empinadinha assim. Tem que dar uma empinadinha. Não, empinadinha... Meu, não, empinadinha, bebê. Não, não, não. Por que não? Uma empinadinha, mãe. O que você quer, cara? Uma empinadinha, bebê, pra mim ver, bebê, como é que tá. Eita, 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 eita. Tá ótimo, vocês já tem. É hoje, é agora, conversa aí, hã? Vai lá, o que é? Você tá caçando. Eu tô caçando, você não quer também? Quero. Quero. Muito ou pouco? Muito. Muito? O que foi? Você me beija com cosquinha. Que cosquinha, cara? Viu? Que mais? E já? Você tá muito afobado aí, você é muito desalete. Vira, vida, vida, vida. Fica assim, vida. Dá uma deitadinha, dá uma deitadinha. De costa. De costa. Pra mim ver. Vira. Nossa, você fica com cosquinha, cara. Você fica com cosquinha desse jeito. Do nada, você chega aqui. Do nada, vida. Olha, tem dias, na porra. Do nada. Agora? No meio do ar. Meu Deus, cara. Eu tô até ficando com. O cara te deu em goza com. Vai logo. Sabia, família. Vou pegar a visão. Vou tentar desconfiar-me já. Porque hoje foi do nada. Mas pega a visão. Bora, meu amor. Tô com sede. Não, filho. Não tá muito gelado. Porque acabou de botar na teladeira. Minha mamãe. Meu Deus, você vai pegar água pra você dar um gole só. Que que é isso, hein? Três. Três. Que isso, hein, paixão. Vamos continuar. Continuar com quem é menino. Oxi. Porra, querendo. Não, amor. Não, você é cano. Oxi, amor. Não, gente. Nossa, você sabe que eu não posso, mãe. Eu sei disso. Que lombra é essa, tá doido. Eu nem tô querendo, vida. É sério. É sério, cara. Eu não tô querendo, ué. Por que não? Por que não? Como assim, cara? Eu não tava querendo nem antes de eu adoecer. Imagina agora. Quê? O que você falou? Você não tava querendo antes? Eu não tava querendo nem antes de eu adoecer. O que eu tenho que querer agora, amor? Como assim, você não tava querendo antes? Eu não tava querendo, ué. Tava vendo só pra te agradar. Poxa, amor. Tá louca? Eu quero, amiga. Tá ficando louca? Louca por quê? Você não queria antes? Como não? E como é que você queria agora, cara? Eu não tava querendo nem te agradar. Eu só queria ir lá pedir pra você. X papo, aí ganhou pra mim, ué. Poxa, ai, ai, ai. Por quê? Porque eu não quero, mãe. Agora eu tenho que querer só porque você quer. Eu não quero. Mas o que foi que tá acontecendo, mano? Você tava de boa agora. Mas você tava de boa agora, ué. Não, não dá muito pra mais. Depois que você falou, eu não quero, mãe. Eu sei, né? Não quero. Viiiih, vuxi, ai, 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 moça. Poxa, é essa, cara? O que que você tá falando, mãe? Na moral? O que, né? Você tá falando que mesmo antes de você ficar, coisa que você não queria. Mesmo antes de eu adoecer, antes de eu adoecer, porque eu tava de boa, eu não tava querendo, mãe. Por quê não? Por quê não? Você tá todo moringão. Eu tô todo moringão? Tá. Como que eu tô todo moringão? Sua cabeça e pra cima, não sei o que, hein? agora é uma coisa que também desanima a gente vai o que desanima o chute tem de lá explicando a gente vai falando é que você tá querendo é brigado falando obrigado mas você tava agora normal estava doido aqui já vai pegar a prova eu só pedi pra você beber água pegar o primeiro pra poder já dar o estilado tranquilo que você já viu então por que você não falou antes que não queria mas não quero nada dar licença desde antes você já vem com tudo então já vou com tudo mesmo de uma vez e começa a parar que eu tomou óleo não você vê tudo agora e agora mesmo não vai fazer não é o chá meu deus fazer agora o que você quer não cara você também queria eu queria você prova que eu prova como como você prova não fala como você prova você prova mesmo com aquela câmera ali bosta aquela câmera ali que tá gravando é com aquela câmera ali que você prova é a câmera não sai fora não tô brincando meu amor vem cá eu vou olhar aqui mano se você viu mesmo a câmera mano eu tava desconfiando que tipo assim você já sabe eu vou falar um pouquinho da intimidade esses dias meio que eu tentei ele falou assim não amor fica de repousa não pode foi ontem hoje do nada do nada ele aparece aqui na cama assim com tudo ele vem de uma vez tem alguma coisa errada tem alguma coisa eu juro para você que eu estranhei eu comecei a procurar a câmera aí eu achei mas agora desliga essa câmera aí que você vai ver não desliga essa câmera passa